Olá, boa noite, bom te conhecer, meu nome é Dinara, eu tenho 20 anos, eu trabalho com crianças todos os dias, eu vivo com a minha mãe, eu não tenho irmãos, eu estudo inglês porque eu quero aprender um novo inglês, no dia em dia eu gostaria de ir às 30 e cantar com meus amigos, é só isso, tchau tchau! Legenda por Sônia Ruberti